Música O Parlamento Nacional questiona FFTL e cancela a equipa nacional sub-16, mas participa jogo qualificação Copa Ásia sub-17. Deputado Cira, a Tóquia está um e bem-heira participa a plenária e é uma fuga com o Parlamento Nacional segunda-feira, semana-ne. Representante Póvo e o Parlamento Nacional, 103 de Tébis, a decisão FFTL, NB Resulta Timor-Leste, ela consegue participar em jogo qualificação Copa Ásia sub-17 AFC e a Tase Cristão, a Tinané. Deputado Bancada Fratelino, Marito Mota Hateten, 3 de Tébis, oração NB FFTL e apresenta Cátaco, Tambadete Tiquetinha Presso Caron, Rodino Né, FFTL Impede, jogador de equipa Seleção Nacional Círaba participa em jogo qualificação. Teve as notícias da NBEM que o Tambadete Tiquetinha impede e tenha jovem jogador U, Tuzublasira, participa em qualificação pela Ásia. Agora, durante a Federação Futebol, o apoio de finanças da NBEM que durante o FIFA, o Maitimor-Leste de La Sala, mas já se mandou a entrevista do Sr. Ministro Ráximo Satete com o relatório de FIFA, que o Tribunal de equipa Seleção Nacional Círaba participa em jogo qualificação. O Tribunal de equipa Seleção Nacional Círaba participa em jogo qualificação. O Tribunal de equipa Seleção Nacional Círaba participa em jogo qualificação. Jogador de equipa Seleção Nacional Círaba participa em jogo qualificação. Presidente EFVTL Francisco Jerónimo da Costa Ateten, cancelamento de Laos Boatfón para o Bebeikona. Presidente EFVTL Francisco Jerónimo, 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 Envolve o seu jogador Hamotuk na em Ronulo Reiscentolo, oficial na em Hat, no treinador na em Ida. David Gonçalves, GMN